Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje tem receita especial aqui no canal porque esse bolo de coco maravilhoso, molhadinho e é lá do canal Gordices da Teca. Um canal maravilhoso de receitas práticas e fáceis. Vão lá, vão conferir, se inscrevam no canal da nossa amiga que vocês vão ser muito bem recebidos. Tenho certeza que vocês vão amar muito, pois ela é uma pessoa muito talentosa e sempre muito amável. E o link do canal da Teca vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos para o bolo. Essa receita é muito simples, a gente vai colocar aqui em um bolo 4 claras e vamos batendo ela até ela começar a ficar espumosa. Agora, a gente vai acrescentar uma xícara de açúcar e vamos batendo muito bem todo esse açúcar aqui nas claras. Feito isso, vai chegar nesse ponto. Agora aqui a gente vai começar a acrescentar uma gema por vez. Então, vai batendo e vai acrescentando a gema. Olha, ela fica com essa consistência bem espumosa, bem clarinha. Agora a gente vai acrescentar aqui 3 colheres de sopa de óleo. E vamos colocar também a farinha de trigo, que é uma xícara de farinha de trigo peneirada. Agora a gente vai bater isso muito rápido, tá? Para que o nosso bolo não pese. Então, parte aí bem rapidinho e já está pronto. E acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Agora, por último, a gente vai acrescentar aqui meia xícara de coco ralado, mas é opcional. Mas ele fica uma delícia na massa e além de aí aumentar o sabor de coco desse bolo. Então, eu vou transferir para uma forma aqui. Eu só passei margarina e ela é 20 por 30. Então, você assa em 180 graus por 30, 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. O meu levou aqui 40 minutos. Começou a ficar douradinho. Vai lá, espeta um palito no centro. O seu limpinho já está pronto. Agora que eu vou fazer a calda desse bolo, que vai ser um vidrinho daquele de leite de coco. Vou colocar aqui também uma xícara de leite condensado, que equivale a 300 gramas. E também meia xícara de leite. Se você quiser aumentar ou substituir algum desses ingredientes, fiquem à vontade. O bolo ficou pronto. Olha que lindo. Que fofinho que ficou. Agora é só espetar aí com um garfinho para que essa calda penetre bem nesse bolo. Então, é só jogar aí essa calda por cima e depois a gente vai cobrir com coco ralado e leva para a geladeira por 4 a 5 horas para ele ficar bem geladinho. Se você quiser, pode embrulhar em papel e alumínio individualmente, que também fica super legal e uma delícia. E olha que bolo lindo que fica essa fatia. Se você quiser fazer em uma forma um pouco menor, ele vai ficar mais alto ainda. Mas eu gosto de bolo assim. Eu acho que ele fica bem ideal assim. E olha que lindo que ele fica. Pessoal, ele fica uma delícia. Bem molhadinho, no sabor certo, ideal de um bolo de coco. É impossível comer um pedaço só. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei. Se inscreva se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Lembrando que vocês podem ir lá, passar no canal da nossa amiga Gordices da Teca. É um canal maravilhoso de receita. Vocês vão amar porque tem muitas receitas fáceis para o dia a dia. E ela é uma querida. Então é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.